Música Estrela da TV faz confissão sobre o amor no dia mais apaixonante do ano Cristina Ferreira foi desafiada a falar sobre o amor e publicou um texto no seu blog com uma confissão marcante Após uma longa descrição, a apresentadora acabou por abrir o coração e escrever Abre aspas, uma vez amor, amor para sempre Ou então não era, a, m, o, r, fecha aspas Aos 40 anos, a estrela da TV explicou também que já, abre aspas, experimentou vários tipos de, a, m, o, r, fecha aspas Desde o amor dos pais, ao amor pelo filho, Tiago Apesar de não ser conhecida nenhuma relação da apresentadora atualmente, Cristina não quis deixar de dar o seu testemunho no dia de São Valentim Abre aspas, hoje é dia dos apaixonados, seja lá o que isso for Esta última frase ficou-me na memória quando vi um documentário sobre a princesa Diana Quando os jornalistas perguntaram, a quando do anúncio do noivado, se estavam apaixonados A princesa respondeu sim e Carlos acrescentou, seja lá o que isso seja E talvez seja realmente diferente de coração para coração Porque o amor não é palpável nem se pode medir Porque há tantas formas de amar Porque há que aprender a amar E, nesse amor, é importantíssimo o amor próprio Talvez aquele que faz realmente a diferença E nem sempre gostamos de quem somos Eu própria aprendi a gostar de mim Talvez isso seja maturidade, obra dos meus 40 anos Nestas quatro décadas, já experimentei vários tipos de amor Sou hoje uma filha que ama mais Que sente pelos pais um crescente apego e ligação Sou uma mãe que ama, a cada dia, um filho que me amará enquanto mãe E vejo o amor dos avós por ele Há amores que se veem Estão no olhar, nos gestos, nos sorrisos Porque, quando é sério, é transparente Tão transparente que, às vezes, é indecifrável E, por não ter explicação, é tão perfeito Até que acaba, ou se transforma Eu sou daquelas pessoas que acha que Uma vez amor, amor para sempre Ou então não erra amor, fecha aspas Quatro times Que horas Quatro times Quatro times Quatro times Quatro times Erage Quatro times Tchau, tchau.